Olá, no vídeo de hoje vamos demonstrar para vocês que de maneira rápida e simples, vocês podem ter acesso a diversos cursos de formação humanitária oferecidos pela Federação Internacional da Cruz Vermelha. E o melhor, boa parte já está toda em português. Dentro do site da Cruz Vermelha Brasileira, o cruzvermelha.org.br, além de terem acesso a informação e notícias das atividades e projetos em nossas filiais ao redor do país, temos também uma parte dedicada à formação online, como podemos ver no link aqui embaixo. Descendo um pouco o que vocês conseguem achar. Nessa sessão, temos uma breve introdução do que é a Plataforma de Aprendizagem da Federação, nosso tutorial, que vocês estão ouvindo agora, e o link para acesso aos cursos. Vamos começar? Bom, agora já estamos na página da Plataforma de Ensino da Federação. Se você já for um usuário, é só preencher aqui seus dados e botar um login. Caso não, que a gente está aprendendo aqui agora, você vem em Novo Usuário e clica em Registre-se. Infelizmente, a página de registro está em inglês, então o nosso tutorial hoje serve para ajudar vocês com a tradução, então vamos no passo a passo. Primeiro, você vai botar o seu nome. Depois, sobrenome. É importante enfatizar que o nome e o sobrenome que você pôr aqui agora, ele vai estar presente em todo o certificado dos cursos que você concluir a partir de agora. Então, dá uma olhada com calma aí, para ver se não erra o seu nome, para não ter depois o certificado errado. Depois, você vai botar o seu e-mail. No caso, esse é o e-mail do Departamento Nacional de Juventude, que também vai ser o seu nome de usuário. Depois, você vai escolher o seu título. Se você quer ser reconhecido como Mr. ou Miss, no caso, homem ou mulher. Seu ano de nascimento. A sua língua. Aqui já está o português de Portugal. É isso mesmo, não tem no Brasil. Seu país de residência. E você está afiliado a quem? É a Cruz Vermelha Brasileira. Então, no caso, você vai usar uma Sociedade Nacional. Ou você pode ser um voluntário, um volunteer, ou um profissional, no caso, um staff. Eu vou botar aqui como exemplo o voluntário. E vem em Division. Division é qual Sociedade Nacional você é member. Essa parte demora um pouquinho, então tem que ter um pouco de paciência. Então, você vem aqui em Title, que é título. Bota Brá. E vem em Third, que é busca. Espera mais um pouquinho. Quando aparecer, você clica em cima do nome do país. E pronto. Agora vem duas perguntas não obrigatórias, mas que isso é sempre legal responder para melhorar os cursos. A primeira é, como você ficou sabendo dessa plataforma? E vem algumas opções. Oralmente, se alguém contou para vocês sobre essa plataforma, se você viu em algum anúncio na internet, se você recebeu alguma notificação por e-mail, uma mídia, ou qualquer outro tipo de e-mail. No caso aqui, desse tutorial, nós vimos a partir do site da Cruz Vermelha Brasileira. E áreas de interesse. Você pode escolher qualquer uma dessas áreas de interesse. São várias. Quer dizer que você vai acabar recebendo notificações. Se tiver algum curso dessa área que você botou. Vamos botar aqui como exemplo, desenvolvimento de voluntários. E embaixo, se você concorda ou não em receber informações por e-mail. Por último, você vai botar a sua senha. Vai repetir a sua senha. A sua senha tem que ter entre 4 e 20 caracteres. Ela não pode ter espaço nem traços. É o que está escrito aqui embaixo. E por último, você bota em login. Agora é só esperar um pouquinho. Você vai ver se o registro foi completo ou não. Pronto. Agora que você já está cadastrado, você pode começar a usufruir de todos os cursos disponibilizados pela plataforma. E de que maneira vamos achar os cursos em português? Bom, primeiro vai ter que descer um pouco a página. Iniciá-la. E clicar em outras línguas. Uma vez na página dos cursos, descer mais uma vez. E no canto inferior esquerdo vai ter português. Agora sim. Essa sessão inteira são de cursos completamente em português. E nós recomendamos que vocês comecem pelo curso básico de voluntariado. Ou o curso para voluntários. Introdução à Cruz Vermelha e ao Crescente Vermelho. Uma vez escolhido, ele vai jogar vocês para a página do curso. Que vai ter um pouco mais de detalhes. E você vai clicar em solicitar. Uma vez solicitado, você pode começar o seu curso. E assim que terminar, fazer quantos cursos você tiver vontade. Bom, esse foi o nosso tutorial de hoje. Muito obrigado e bom curso para vocês.